Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está aí na descrição. Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de coisas que não fazem sentido no meio dos videojogos. Assim como filmes mais mirabolantes, existem coisas que não fazem muito sentido pra gente no mundo real, né? Claro, as coisas que a gente vai falar aqui são coisas que em muitos casos não fazem sentido porque se fizessem, eles tirariam parte da graça do jogo. Então são coisas que não fazem sentido, mas ao mesmo tempo precisam estar lá pro jogo fazer sentido. Então vamos falar dessas coisas, mas não sem se dentro do mundo dos videojogos. Então antes da gente começar o vídeo, vocês já sabem, né? Se inscreve, deixe seu like e me sigam no Instagram, link está aí na descrição também, minhas redes sociais. E vamos falar dos joguitos que não fazem o menor sentido, de coisas nos jogos que não fazem o menor sentido. Uma das coisas que não fazem sentido em muitos jogos são portas. Pois é, portas, ela mesmo. Sei lá, às vezes você tá jogando um jogo tipo um God of War, Kratos dá esta blefe na cara de deuses aí, feliz da vida. E às vezes tem uma portinha que você tem que fazer puzzles, fazer alguma coisa pra abrir. Sendo que o Kratos poderia dar um sopro e destruir aquilo ali e passar pra avançar a fase, né? Outra coisa, por exemplo, é no Resident Evil. Que além de não fazer sentido você carregar uma bazuca e um monte de coisa dentro de uma maletinha, né? Ainda tem a questão das portas, que você tem que ficar basicamente parte do jogo, né? E esse é o foco do Resident Evil, quase aquele level design que você tem que ir procurando chave, vai desbloqueando o lugar, vai pegando mais itens, usar esses itens pra combinar. Mas sinceramente, eu poderia pegar, né, minha escopetinha e atirar na fechadura e abrir todas as portas que eu quisesse do jogo. Simples assim. Mas não, né? É óbvio que isso é pra mecânica do jogo. E se tirasse isso, o jogo ficaria meio... é... perderia o foco dele, que ia ter aquele level design todo combinadinho e tal. Mas de fato, é uma coisa que não faz sentido em muitos jogos. Tem uma porta, às vezes uma portinha de madeira ali, e seu personagem luta com inimigos de 80 metros de altura. E a portinha tá lá, indestrutível. Outra coisa que não faz muito sentido no jogo são algumas mecânicas de stealth. Tem jogo que lidar um pouco melhor com isso, Metal Gear, principalmente. Outros, eles simplesmente são meio hilários. Que é basicamente um inimigo com amnésia. Sei lá, você tá ali escondido, você vai até o inimigo, você dá uma rasteira, um cuecão nele, sei lá, ele entra em alerta pra te pegar. Mas se você consegue se esconder rapidinho, velho, o cara já se esqueceu. Ele volta a patrulhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mano, se você tá, sei lá, te contrataram pra você ser segurança pra uma área e chega um cara escondido que te dá uma rasteira e some, é óbvio que você vai ficar procurando ele até cansar, né? E não se esquecer e continuar a sua patrulha normal. Como eu disse, isso acontece com muitos jogos de stealth, mas tem outros que lidam melhor com isso. O próprio Metal Gear, por exemplo, né? Se você faz isso, ele faz o que uma pessoa normal faria, que é chamar backup, chamar ele reforços, né? E aí começam a entrar pessoas novas na sala pra te procurar, que é o que faz maior sentido, né? Mas outros jogos, não. O inimigo simplesmente tem amnésia. Bem, muitos jogos aí possuem, atrás das incríveis ou não tão incríveis em alguns jogos, missões secundárias, né? Sejam elas ali, às vezes, pra encher linguiça, outras são realmente boas e adicionam coisas, histórias novas pro jogo. Mas uma coisa que também não faz muito sentido é, tipo assim, você tá no jogo e você tem que salvar o mundo. Sei lá, a missão final é salvar o mundo do cara que vai destruir ele. E aí você vai fazer quests, você vai passear pelo mapa, você vai pegar maçã, você vai pegar pera pro cara, o cara da quest fala Ai, ajuda ele a coletar pera, sendo que o seu objetivo, você é um cara que vai salvar o mundo, cara. Você vai lutar com o chefe, às vezes, um dos mais fortes do planeta e você tá lá catando fruta, mano. Você tá lá matando bichinho level 1 pra ajudar o NPC na sua quest? É, não, né, cara? Não faz sentido. E eu adoro isso, porque por mais que isso é óbvio, né? Tem que ter no jogo, senão você não consegue fazer nada, simplesmente. É meio cômico, porque eu fico pensando, cara, aquele vilão ali tá pra destruir o mundo, só tá esperando terminar a minha série de quests pra ele começar a fazer o que ele quer. É basicamente isso, é muito engraçado e cômico você fazer coisas aleatórias quando você tem que resolver alguma coisa no tempo limite. Mas Zelda Majora's Mask, ele consegue driblar isso aqui. Você não consegue ficar passeando feliz da vida. E esse daqui é algo exclusivo de jogos de tiro, né? Principalmente os FPS fazem isso, que é você, né, tá lá no meio do tiroteio. Como se já não bastasse, né, uma das coisas que já não faz sentido em alguns jogos, outros não, se você colocar no modo difícil, acontece com uma balinha, você falecer. Mas aí você toma rajadas, velho, de tiro e não acontecer nada, né, mano? Você vai, se cura, pega um coverzinho ali, né? Sendo que se você já toma um trinquinho na vida real, já é o motivo pra você ir pro hospital, mano. Mas nos jogos não, é óbvio, né? Senão ficaria chato pra caramba. E o pior ainda, diferente, né, do que isso acontece, é quando você não precisa de usar item de cura em alguns jogos e você toma rajadas aí, fica com aquela vida no limite, quase falecendo e você simplesmente senta num cantinho ali e pega um cover que a sua vida vai recuperando. Você é quem, mano? Você é o Majin Buu, por acaso, que se regenera? Você é o Wolverine, mano? Isso não faz o menor sentido. Eu acho muito estranho ainda jogos que fazem isso porque você consegue meio que driblar esse cover aí de se recuperar com itens, né? Por mais que também seja fake, né? Você se ferir aí, tomar um item instantaneamente e estar curado, faz mais sentido, né? Ou fazer igual o Far Cry mesmo, que o cara vai lá no dano e se conserta. Isso aqui é algo que acontece bastante, principalmente em RPGs. Maiorias RPGs grandes, sejam eles orientais ou ocidentais, que é MST Feelings. Você entra em qualquer lugar, qualquer casa, abre porta, sai fusticando, esticando, abrindo armário, abrindo baú, pegando no item, quebrando jarro, fazendo tudo o que você quiser. Você não tem educação, amigo. Isso acontece em muitos jogos. E, cara, eu fico, às vezes, em jogos até meio que perdido porque eu fico entrando em lugares, em casas, estabelecimentos e fico pegando tudo. Às vezes eu pego até colher quando o jogo deixa, mano. Eu acho que eu tô num nível alto de kleptomania dentro dos videogames, velho. Porque não é possível. E, sério, isso daí também não é muito comum, né? É você sair entrando nas casas. Muitos jogos não te repreendem de você sair entrando numa casa. Outros, se você for pegando item, como o próprio Skyrim e Fallout, se o cara ver você pegando item, ele vai tomar providências. Mas, ainda assim, é no mínimo estranho esse sentimento de você poder invadir e entrar em, basicamente, qualquer casa, qualquer estabelecimento, sem bater na porta. Se alguém chega na sua casa entrando, você simplesmente vai dar uma voadora. Não é mais nos joguitos, não. Outra coisa que, além de não fazer sentido, é algo que irrita um pouco é o fato do personagem não poder pular. E, velho, isso me lembra muito, quando eu joguei o The Witcher 2, que você não pode pular, seja o mínimo de precipício que seja. Um paralelepípedozinho que poderia fazer você cortar um pequeno caminho. Você tem que dar uma voltazinha ali pra fazer tudo certinho. O The Witcher 2, ele era bem chato com isso. Outros jogos, eles já são um pouco mais toleráveis, né? Por mais que você não pule, ele tem aquela animação do personagem subir sozinho em alguma plataforma. Mas, em jogos que tem aquele pulo limitado, que você simplesmente não pode passar, você tem um penhasco que, às vezes, é nem do tamanho do seu personagem. Às vezes, é um pouco menor, metade do tamanho do seu personagem. E você tem que dar uma maior volta. Você não pode passar por ali. Sendo que, se fosse na real life, na vida real, você só escalava ali tranquilamente. E aí, junta também com personagens que já são fortes, né? Se o cara é forte, ele consegue escalar, ao mínimo, um muro ali, que, às vezes, é duas vezes o tamanho dele. Porque o cara, ele é forte, mano. Então, o que que proíbe, o que que faz o cara não conseguir pular muretinhas pequenininhas nos jogos? Tá com osso de vidro, jovem? Outra coisa aqui que acontece muito em jogos, principalmente em jogos antigos, e que é meio cômico, é a questão da comida, mano. Tem jogo, por exemplo, RPG, que você vai explorar uma danja abandonada, e você acha, sei lá, maçã. A maçã tá bonitinha ali, parece que foi coletada agora da árvore. Só que tá abandonada lá na caverna. Era pra tá podra aquela maçã. Por que que ela tá linda desse jeito? E outra coisa também, é em alguns jogos, e um que me lembra muito de ser Castelvânia, em inimigo dropar comida, e às vezes a comida tá dropada por ele. É um pratinho bonitinho, cara. É um bagulho totalmente feito, parece que o cara acabou de sair da cozinha com o prato, ele é o garçom. Ele não era inimigo, ele era um garçom disfarçado. Porque ele dropa aquele prato bonitinho, ou no Castelvânia, por exemplo, da lâmpada, dropa um frangão bonito, Chester, maravilhoso de Natal ali, e você fica assim, meu Deus, de onde surgiu isso aqui, mano? Como que tem um prato pronto aqui? De onde isso surgiu, né? Ou também, aí que você às vezes tem aquele prato gigantão, um pedaço gigante de frango, e você pausa o jogo e usa ele, né? Simplesmente se você usou, comeu um frango gigante em alguns segundos pra recuperar a sua vida, você tá bom mesmo, hein? E basicamente isso, algumas questões de comida nos jogos não fazem o mínimo sentido, principalmente da onde elas aparecem, às vezes, também não tem o mínimo senso na vida. Nada faz sentido nessa vida, mano. E, guys, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, se você ainda não se inscreveu pra acompanhar mais conteúdo, e meu Instagram está aí na descrição, as redes sociais também, papapipas, é nóis, grande beijo, grande abraço, e fuiê.